Tá vermelha, ele vem do meu irmão. Meu irmão tá vermelha. E aí, primeiras damas? Eu vou na frente. Calava sua boca. Mas eu tô primeiro, porque eu tô com boca vida. Eu tô com fo... Ah, eu posso te reviver se tu morrer. Opa! Tô com três pistolas, eu vou dropar essa pistolinha aqui. Se quiser pegar uma missão dela aí. Peguei já. Opa, parece que o jogo virou, hein? Como é que o jogo virou? Ah, você vai na frente mesmo? Nossa. Vai ter que pegar tudo. Nossa. Eu vou até equipar aqui. Pistolinha. Tenho 15 bala. 20. 15 bala ou 15 pente? 15 bala. E três pente. Toma na cara. Vai, mordomo. Vai, meu mordomo. Vai, meu mordomo. Vai, seu cavalo. Mordomo serve pra isso. Tentar me defender. Tô carregando a pistola aqui. Cuidado com o bicho. Cara da serra. Cara da serra. Cara da serra. Ah, sério, velho? Mata essa porra aí. Vou correr. Mano, cara. Ele vai muito rápido. Matei. Perdi a vida do cara desse gordo aí, velho. Adivinha? Compilação. Ai, ai, cara. O cara brinca. Delícia, cara. Não, cara. Sim, cara. Caralho. Que isso, velho? O bicho não morre. Que porra é essa? Se morrer vai pra copiolação. Porta empurrada, legal. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cintura. Um pé na frente. Outro atrás. Agora vou... Oi? Ai, viável. Tiro no pulmão. Tiro no pulmão. Compilado. Calma sua boca, velho. Vou contar o número de vezes que tu morreu só nesse vídeo. Acho que deve ter morrido a noite. Ah, tu me deixou perder a pistola. Se ferrou, se ferrou. Já tá ali mexendo. Sendo que minha amiga Bruna... Tá sem banco aí. É de surpresa. Ela não vai falar com você. Ah! Se ferrou. Isso! Morreu. Nossa, nem vi aonde ver esses bichos. Os bichos estão até a Regina, né? Espera aí. é muito gente atrás de mim é bem agora eles vão me vencer opa é difícil não dá não morrer cara não a do deus com 100% de pra eles que pra eles não tô dando a sua né a perder botou droga o café eu tô com um rifle uma faca eu também eu também a gente tem uma e que é isso vai para debater o trem na mira eu matei na mão não mandou na faca não eu sei que estou tirando vai desperdiçar sua munição com monstros pequenos eu prefiro desperdiçar a munição que vida amigo é mas sem munição tu não vai conseguir matar monstros maiores né conheço o médico conheço tu conheço o método de braga metodidade de braga e não é quem tá atrás tu tá perto de mim eu tô olhando seu amiguinho parece o maio desse bicho e não é para canal aqui deu metrô é então é porque tinha munição o opa ação de seringa vai matando que eu vou atrás de alguma coisa vai lá tem nada aqui não o cadeirudo nossa o cadeirudo bate muito forte morreu por cadeirudo mano que que vergonha cumpriu a ação você vai ver meu vídeo de compilação de novo e aí vai ver meu vídeo de compilação depois tenta eu vou ter bugado tem como essa duas seringas eu vou ter nossa eu buguei a seringa sei lá eu tinha duas seringas eu tinha bugado eu vou atirar nessas vezes pra ver se ta morta mesmo cara ta dificil to sangrando cara eu vou morrer olha o bicho pega ai ó você é burro eu vou morrer o bicho o sapo tem a cabeça tem que mexer a é aqui mesmo é aqui mesmo que tem não todo mundo ta perto de mim presente de cortesia presente de cortesia vai ficar com o teu presente ai quero não não vou morrer mesmo eu acho que vou morrer também acho que você vai fazer né você sabe né show pedrinha não acho que não ah não cara tu não vai morrer né eu vou velho essa maleta de mim aqui velho to consegui matar ela não ai 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 tu morreu ai 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 te cara é tão fácil estourar a cabeça desse com uma faca parece uma bolha é só aperturar e pronto o cara já entrou sem pensar duas vezes e o que que é naquela porta lá é com quem não conseguia entrar lá no negócio vermelho sim teria que ele não na versão seguir play na versão campanha do simon tu tem que ligar entendeu já finalizamos já acabou porra foi rápido né quer jogar p&d esse é o final bom né esse é o final bom nós conseguimos parar simon por cortar uma cadeia de eventos que teria levado a uma tristeza do seu destino ainda pegou a goria é o bicho é o meu só que no final no lado ruim ele mata a goria mata o doutor e se mata é cara tá mal brilhando é isso aí é isso aí é isso aí